Olá pessoal, é mais um vídeo aqui de um cartão que não vale a pena e na verdade até um golpe. Eu fiz um vídeo anterior sobre o cartão B6 Bank, se eu ouvir falar sobre esse cartão, saia fora dele. É um golpe para pegar dinheiro mesmo das pessoas, prometendo altos limites e no final você vai pagar uma taxa, um boleto para eles e não vai receber nada de limite. É só para ganhar dinheiro às suas custas. E agora vem o cartão BB Bank, esse cartão é um pouco mais antigo, acredito, não vou falar que é a mesma empresa, mas parece bastante, eu vou analisar aqui junto com você para você entender mais sobre esse cartão, porque eles estão aplicando isso e se você ver outros cartões dessa forma, cuidado que há golpe sim em cartão de crédito. A gente vai entender nesse vídeo, vamos lá, sem enrolação. Aqui no canal eu não gosto de enrolação, então eu já vou mostrar diretamente aqui sobre esse cartão e porque tem gente caindo nesses golpes. Mas antes, se você quer um cartão de crédito de verdade, que está aprovando bons limites, a prova negativada, com score abaixo, cartões de bancos grandes, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o nosso site com os melhores cartões do momento. São os cartões que mais estão aprovando e com bons limites, então quem sabe você pode ser o próximo aprovado. Vamos lá. Cartão BB Bank, eu já estou direto no site, nem vou ficar perdendo tempo muito com esse cartão, já quero alertar você. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse site, se eu pegar o cartão B6 Bank que eu já tinha analisado aqui, eu vou deixar o vídeo no topo da tela para você, o site é um site amador, então você já desconfia. Esse site aqui, ele não tem nenhum tipo de profissionalismo, você faz facilmente no Wix, no Canva, no WordPress, gratuitamente você faz um site desse, então não é de uma empresa grande, geralmente banco você vê que é um site mais trabalhado, é algo mais bem feito, aqui não há, e também há riqueza em informações, esse site não tem riqueza nenhuma em informações. E até essa área aqui ó, essa área que você está vendo, se você for no site B6 Bank, é a mesma coisa, eu vou colocar aqui ó, cartão B6 Bank, até o nome né, B6 remete a C6 né, justamente já vê que eles querem mesmo fazer uma coisa assim ó, bem parecida, só que a diferença é que é redonda ó, aí tem a solicitação do cartão pedindo informações, qual que é o risco de você mandar suas informações para um banco desse? Primeiro, você está mandando o seu CPF, suas informações para alguém que você não conhece, uma empresa que você não sabe se há segurança de informação, então nunca mande essas informações. Segundo, eu vou mostrar aqui reclamações de pessoas que eles mandam um boleto de cobrança para você receber o cartão com limite de 6, 7 mil reais, e no final das contas você vai pagar um boleto, vai ser feito de trouxa. É a mesma coisa, é a mesma pegada, mostra aqui alguns benefícios do cartão e tudo mais, mas na real das contas é um cartão, não vou, aqui alguns estão falando que é um cartão falso, eu não vou testar, não vou pôr meus dados aqui, mas já está com um cara que não presta esse cartão. E aí, está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular, em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Consigue Mais. A Consigue Mais, ela é uma correspondente bancária oficial, autorizada pelo Banco Central. Eles trabalham com os melhores bancos e com as menores taxas de juros, então lá você pode encontrar boas condições para você antecipar o seu FGTS. Lembrando, isso é uma linha de crédito, então só faça se você realmente precisa. E olhando aqui no site do Reclama Aqui, que eu utilizo esse site como site para analisar reclamações, o que os clientes estão passando com a empresa e como que a empresa está respondendo aos clientes. E o Reclama Aqui hoje, ele é um site sim de relevância, empresas da internet precisam estar posicionadas no Reclama Aqui. Olhando aqui, nos últimos seis meses foram 267 reclamações, se a gente for no geral, 1.300 reclamações. E aqui você só vê sobre pessoas pedindo reembolso, falando sobre fraude, que receberam a cobrança. Aqui eu vou pegar um dos casos, mas eu vi vários aqui, praticamente todos os casos, que a pessoa recebe um boleto de cobrança de R$60, bem parecido com o B6 Bank, a mesma coisa, para garantir um limite de R$6.500. Alguns casos aqui, a pessoa depois de pagar esse boleto, ela recebia um outro boleto de cobrança para utilização da conta ou outra coisa assim. Então, a ideia desses bancos é pegar seu dinheiro. Então, não caia nessa conversa, não caia nesse banco, não faça, não faça esse cartão de crédito. Não perca tempo com esse cartão de crédito. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. É golpe. É golpe. Olhando isso aqui, não é um cartão de crédito sério. Você está procurando um cartão de crédito, você está negativado, com alguma restrição, está com alguma dívida, procura um cartão, mas está sendo reprovado em vários. Procure cartões com a renda mínima mais baixa, cartões que estão na fase de captação. Existem vários cartões do mercado que estão aprovando. Aqui eu vou deixar um card no topo da tela, um cartão que está aprovando negativados. E se você seguir o passo a passo, você consegue ser aprovado mesmo negativado. E não importa a negativação, você consegue ser aprovado. Você quer ver várias opções de cartão de crédito aqui no nosso canal? Aqui, ó, clica na descrição desse vídeo. Tem o nosso site com os melhores cartões do momento. Os cartões que eles estão aprovando com os melhores limites, com score baixo. E lá tem vários relatos aqui no canal de pessoas sendo aprovadas e são bancos sérios. Não são essas falcatruas que a gente encontra aí na internet. Deixa eu ver se você ficar até o final desse vídeo. Se você tem aí algum cartão que você viu que é golpe também, deixa aqui na descrição desse vídeo. Que a gente vai fazer vídeo desmascarando esses cartões aí que estão enganando as pessoas. E já deixa eu ver se você ficar até o final desse vídeo. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.